O DJ vai te pegar, vai te colocar com pressão O 2K vai te pegar, vai te colocar com pressão Lá é 5, 6 cachorras pra cada um cachorrão O DJ vai te pegar, vai te colocar com pressão O 2K vai te pegar, vai te colocar com pressão Lá é 5, 6 cachorras pra cada um cachorrão Cachorro, cachorro, lá é cinco, seis cachorros, pra cada um cachorro Hoje nós te dá trabalho igual livro de matemática Tu não entendeu a tese, nós vai te explicar na prática Meninas traz currículo, João te dá trabalho Meninas trazem currículo, João te dá trabalho Desce e rebola sua gostosa que eu me amar Desce e rebola sua gostosa que eu me amarro Desce e rebola sua gostosa que eu me amarro Desce na pica, vai na pica amor Tu vem por cima, desliza, por favor Desce na pica, desliza, por favor Desliza na pica, por favor O DJ vai te pegar, vai te colocar com pressão O DJ vai te pegar, vai te colocar com pressão Lá é cinco, seis cachorros, pra cada um cachorrão Lá é cinco, seis cachorros, pra cada um cachorrão O DJ vai te pegar, vai te colocar com pressão O dois cá bate, pega, bate, coloca com pressão Lá é cinco, seis cachorras, pra cada um cachorro Cachorro, cachorro Lá é cinco, seis cachorras, pra cada um cachorro Hoje nós te dá trabalho igual livro de matemática Tu não entendeu a tese, nós vai te explicar na prática Meninas trazem currículo, João te dá trabalho Meninas trazem currículo, João te dá trabalho João te dá trabalho Desce e rebola, sou a gostosa que eu me amarro Desce e rebola, sou a gostosa que eu me amarro Desce e rebola, sou a gostosa que eu me amarro Desce na pica, vai na pica, amor Tu vem por cima, desliza, por favor Desce na pica, desliza, amor Desliza na pica, o popô Esse é o DJ hop, o moleque, esse era o fininho Não importa, você é da rua de raça Cachorro é cachorra